Música Aqui é o canal com mais um vídeo de World of Warcraft E hoje eu vou esclarecer mais algumas coisas sobre os artefatos e tudo que você pode fazer com eles Por que eu estou fazendo isso mais uma vez? Porque muita gente tem falado assim, tá, mas eu upo de healer, eu ganho nível de tanque Só que talvez não seja o jeito mais rápido de você ganhar nível Talvez, não quero fazer dungeon, quero fazer as quests, só que eu sou healer, o que farei? Vamos lá, a gente tem algumas opções e é muito importante que vocês entendam isso Digamos que eu estou no meu spec de healer, que no caso é o Frost, ok? Ok, se eu fizer todas as quests, eu não vou ganhar um artefact power com o meu staff de healer Ou, digamos que eu esteja de DPS e meu spec de healer seja o Fire, tanto faz Você só ganha esse artefact power se você usar os itens, tá? No caso, eu vou dar um exemplo desses dois aqui Esse aqui dá 385 e esse aqui dá 36 Se eu guardar na bag, eu posso simplesmente trocar para outro spec que eu quero Então eu estou upando de DPS, ok? Então eu estou com o meu Druida, eu quero o Padiferal Você é o Padiferal, normalmente, e você vai pegando esses itens e vai guardando No nível 102, grava, nível 102 Todo mundo pode pegar todos os artefatos da sua classe Então você é o Monk, você começa pegando o Windwalker no nível 100 No nível 102, você vai pegar a quest do Tanque e vai pegar a quest do Healer Você é Druida, você vai ter a quest dos 3 Então todo mundo, a partir do nível 102, vai ter todos os artefatos Então se você está ainda indeciso do que você vai upar E lembrando que é um pouco delicado isso Para você gastar artefato em coisa que você não quer Lembre-se, no nível 100, escolha 1 Se você não tem ao certo, guarde esses itens Para quando você chegar no nível 102 Você muda para o spec que você quer Então eu peguei Frost, não quero Frost Card, eu quero Fire Não tem problema, nível 102, você vai pegar o Fire Você vai chegar aqui e você vai falar assim Ah, beleza, eu quero pegar com ele Pá, não Ricardo, peguei, mas não quero Eu quero jogar de Arcane Não tem problema, você troca para o Arcane E você usa o item no Arcane Ok? Super simples Então lembre-se, não ganha artifact power sem você usar Tudo que você ganha item, até o de dungeon Você vem na dungeon, você vai ganhar esse item que dá 1200 Não é 1200 inicialmente, mas você ganha esse item que dá artifact power Só que é quando você usa É quando você usa Isso é muito importante Ok Agora, o pessoal está me perguntando O que são essas relíquias? Como funcionam? O que são relíquias? Relíquias são isso aqui É isso aqui em cima, ok? O que são relíquias? Note que o meu artefato Eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos completos Ok? Só que aí O item level dele está 750 E se você olhar do meu Frost Ele também está 750 Tipo, é muito estranho Porque o Frost também tem ponto Lembra que a gente mudou? Lembra E meu Fire está 815 O E E o meu Fire Está com quase a mesma coisa Com um pouquinho mais que os outros A questão é Não é o artifact power Que aumenta a potência da sua arma Artifact power É só para você gastar com essas skills Ok? Artifact power É igual a skill Do artefato Como que você aumenta o item level? Com essas relíquias Então Todo artefato Todo artefato Vai ter 3 relíquias No caso A gente vai ter no Fire Um espaço de arcane Está vendo que está roxinho aqui em volta? Esquece esse ponto Está roxinho aqui em volta E 2 de fogo 2 de fire Certo? 1 arcane Uma relíquia que dá Está vendo aqui? Arcane Artifact relic Ou seja Essa relíquia é arcane Eu não consigo tirar Ok? Ela está aqui Já não dá para tirar Tipo o socket Colocou Ficou E aí o que acontece Quando eu coloco Essa relíquia Essa relíquia Neste artefato Ele vai me dar Mais 35 de item level Então lembra que ele estava 750 Mais 35 Mais 30 Chegou em 815 E é assim que você aumenta O item level Da sua arma Aumentando o intellect Aumentando os status Pode ver que ali Ela tem tipo 602 de estamina Aqui tem 700 Lembrando que isso aqui São duas partes Então É a off hand E a main hand Ok? Isso que tremeu Foi o meu celular Deixa quieto Calma Deixa eu tirar Para não incomodar de novo Tá? Então Você aumenta Com o negócio Beleza Aqui a gente tem uma relíquia Para demonstrar E a gente vai falar sobre outros Eu tenho uma aqui Que é pior Que a que eu estou usando Note que a que eu estou usando No meu lugar Eu clico shift Dá 30 de item level Essa que eu tenho na bag Dá 24 E A relíquia Que eu estou usando Me dá um ranking Do great balls of fire Que Aumenta o dano Do meu fireball Em 12% Que no caso é essa aqui Que na verdade é 4% Cada ponto Tinha 3 normalmente E foi para 4 Ok? Maravilha E essa nova skill Vai aumentar Um do ponto Do meu ignite Que está aqui embaixo Que aumenta o dano Da minha master Aquele Do meu É Da minha master Aquele foguinho Que fica na pessoa Em 12% Se eu colocar isso aqui Vai para 16% Tá vendo? Ele aumenta Mais um pontinho Daquela Beleza Agora E se eu mudar Para arcane Desculpa E no arcane O que que faz? Nada Por que? Isso é uma relíquia De fogo O arcane Não tem espaço De fogo Tá vendo? Eu tenho 2 espaços De arcane E 1 espaço De frost Beleza E se eu pegar Uma relíquia De arcane Eu tenho 3 armas Minhas Que tem espaço De arcane Então por exemplo Aqui a gente tem uma Chama touch Of nightfall Eu estou com Meu staff De arcane Se eu pegar Essa relíquia E usar Nesse staff Ele vai me dar Um pontinho Um pontinho Na skill Que No ranking Que aumenta O dano Do arcane Em 6% Ok? Ele vai dar 40 de item level Padrão Qualquer lugar Que eu colocar E mais um No ranking A Ego E se eu trocar De spec Ele ainda Fica? Não Lembrando que Todas as minhas Partes Tem espaço De arcane Então agora Que eu estou De fire O que ele faz? Mudou Agora ele vai me dar Um ranking Numa outra skill Chamada Pyroclasmic Paranoia Que aumenta O dano Do meu Pyroblast Em 2% E se eu Virar para o frost E se eu usar Ela No No meu Artefato De frost Ele vai me dar Uma outra skill Que é Aumenta A chance De crítico Do meu Blizzard Em 15% Por que? Porque ali temos Quando ali embaixo Está escrito Está vendo que está escrito A tuner de for Aí tem os meus Três artefatos E aí a gente vê Porque todos os meus Artefatos Tem espaço de arcane Se eu olhar Nesse outra relíquia Que cai É uma relíquia De blood De sangue Note que não faz nada Porque eu não tenho Espaço de sangue Se eu fosse um DK por exemplo Eu teria Certo? Então quando você For usar essas relíquias Sempre nas quests Vai vir uma relíquia Do seu artefato Que você está usando No momento Então Se você tem uma quest Que vai ter uma relíquia Se você quiser trocar De artefato Também pode dar Para outra coisa Mas tudo bem Agora Se você tem Uma relíquia Que funciona Para as três armas Dos seus specs Você pode ver Qual delas é melhor Se você quiser Ok? Mas é assim que funciona Relíquia São elas que aumentam A potência Do seu artefato Artifact Power Skill Relíquia Potência Beleza Agora outra coisa Que eu queria falar Sobre o Artifact Power Muita gente Que eu conheço Falou assim Ah mas Eu vou demorar Para ganhar Você demora Para ganhar No começo Tá? Depois a gente Vai ter uma coisa Que chama Research Que a gente Paga para essa mocinha Tá? Tá vendo? Você vai guardar Você vai gastar Recurso de ordem Que é o que você ganha Para você pesquisar Sobre o seu artefato E isso vai aumentar Quanto você ganha Do seu artefato Lembrando É muito importante Que você vê Quanto Que aumenta Quanto você ganha Ganha Então por exemplo Eu tenho um item aqui Que dá 385 de Artifact Power Então no momento Que eu clicar No botão direito O artefato Que eu estou usando Ele vai ganhar 385 de Artifact Power Ok? E se eu olhar Na Dungeon Eu vou ganhar Na Dungeon Eu vou ganhar um item Que dá 1200 Certo? Eu tenho aqui Guardado Uma pesquisa Prontinha No momento Que eu clicar Isso aqui Tudo que eu ganhar Futuramente Vai aumentar Quanto o Artifact Power dá Só que detalhe Não adianta Você guardar O que você já ganhou Isso algumas pessoas No beta Estão confusas Por que? Tem muita gente Que upa do 100 ao 110 E fica guardando isso Para quando completar A pesquisa Usar Mas não funciona Porque isso aumenta O que você vai ganhar No futuro Então vamos lá Eu tenho uma pesquisa Pronta aqui No momento que eu clicar No botão direito Eu recebo esse item E no momento que eu uso Eu vou ler E eu vou aumentar Quanto eu vou ganhar De Artifact Power Então lembrando Aqui tem 1200 E 385 Eu vou usar Aumentei O que vai acontecer? Ficou em 385 Só que aumentou Para 1500 Então a partir de agora Tudo que eu ganhar Todos os meus Então se eu pegar Esse item de novo Numa quest Não vai dar mais 385 Vai dar mais Só que o item Que você já tem Não muda É para você Passar o cheat Para você não Trapassear Nessa mecânica Ok? Ok E se você Parar para olhar Tudo que você tem Nas word quests Também aumentou Então Quando você vai ver Que você vai ter Uma pesquisa Que vai ser terminada Termine ela primeiro Para depois Você pegar os seus itens Porque todos eles aumentaram Está vendo? 675 825 Antes era menos Ok? É assim que funciona E lembrando Que essa pesquisa É para o seu personagem Note que eu estou No meu frost E se eu olhar aqui Eu ganho 1500 Se eu trocar para o fire Ele mantém os 1500 Porque eu pesquiso Os meus No caso Todos os meus Eu ia falar 3 Mas tem classe Tem 4 Tem classe Tem 2 Eu pesquiso Sobre todos os meus artefatos E aí aos poucos Aqui no mage É aqui Mas aí aos poucos Você vai liberando A história do seu personagem A história dos seus artefatos Certo? É assim que funciona Os artefatos E a relíquia É assim que você melhora Um equipamento seu Muita gente está achando Que é o artifact power Que aumenta a potência Do equipamento Porque por exemplo Se você tem uma arma mítica Ah é melhor 750 Quando que o artefato Vai ser melhor? Quando você pegar Essas relíquias Ok? Então Certo? Então gente Mais outra coisa Número 1 Eu queria falar isso Antes que eu esqueça Número 1 Tem sido conturbado Para mim Que tem muita coisa Acontecendo aqui Tipo na minha vida E eu estou tentando Ao máximo Para fazer os vídeos Mas me desculpa Por ter demorado Para fazer tantos vídeos Mas eu vou começar É muita treta Número 2 Gente Participem das streams Eu estou acrescentando Cada vez mais coisas Na stream E mais conteúdo De World for Craft Na stream O link da stream Está aqui embaixo E eu também tenho Twitter e Instagram Que eu estou começando A usar mais Porque eu sou péssimo neles E para vocês verem Quando eu vou fazer stream Fora do horário Quando eu não vou fazer Ou coisa assim Quando acontece alguma coisa E número 3 Isso é muito importante Quem quiser Lembrando que a gente Eu vou fazer isso Simplesmente porque Eu gosto de jogar Com todo mundo Eu amo esse jogo E eu vou ajudar Todo mundo A tentar melhorar no jogo A partir de A gente está em agosto Meio de agosto O final Mas o importante É que no Legion Mas se vocês quiserem Já tem No Nemesis Na Aliança Desculpa as pessoas Que estão jogando na horda Mas todos são bem vindos Ok Na Aliança Vai ter uma guilda Onde eu estou lá Com os meus amigos E com o pessoal do Youtube E da stream Todos estão bem vindos Todos Todos estão bem vindos Então A partir do meio de agosto Vai mandando mensagem Todo mundo que quiser Não sei se você joga sozinho Não sei se você joga Com seus amigos Tanto faz Todos são mais do que bem vindos É uma guilda simpática Eu vou tentar ajudar Todo mundo que der E se vocês quiserem Fazer raid PVP A gente vai fazer Absolutamente tudo Mas o importante É para aproveitar O jogo No total Ok Então não se esqueçam Eu vou passar Mais informações Mais para frente Mas participem Das streams Que a gente vai A gente vai colocando Mais alguma coisa Não Só isso Então a gente vai continuar Fazendo tudo Que a gente já está fazendo Se vocês tiverem Mais algumas perguntas Especialmente com WordQuest Tá Muita gente Tem falado Muito sobre isso Me avisem Que eu faço O vídeo Sobre absolutamente Tudo que vocês quiserem Ok Eu sou o Cadão Eu fico por aqui Até a próxima E valeu